Coloca na direita, ainda no campo defensivo, fez o break, ameaçou, colocou ali com o Rodrigo Souza, é o capitão, lançamento perigoso, sai do gol, tira Neto. Aí o Zé Vitor, na canhota, cruzamento, veio por baixo, olha o centroavante, aparou, pintou perigoso, travado na hora, que é sensacional, quase, quase. Vai na canhota ali, chegando na bola, o Vitinho, vamos ver quem vai, para a batida, sai, então o Vitinho vem, bola fechada. Vamos ver, 17 minutos, bola voltada! Gol, é do Tigre, é do São Bernardo, gol, de cabeça para o fundo da rede. Vai lá o centroavante, vai lá, João Carlos, camisa número 9, na marca de 17 minutos, inaugura o marcador. Cruveirinho na área, todo mundo na boca do gol, cobrança curtinha, dá o tapa mais atrás, vamos ver o que vai aprontar ali a equipe do Cianorte. Cruzamento perigoso, foi sobrando, chance do gol, bateu pelo mal, tá viva ainda! Aí o lateral direito, o Alex Reinaldo, vem para essa bola, também perto dela, o Vitinho, ameaçou o Vitinho, partiu o Alex Reinaldo. Cruzamento, aí direto nos braços, partiu para a bola, Alex Reinaldo, para fora, subiu demais, foi para fora. Contra, Alex Alves, camisa número 1, chance do gol, empate. Vamos ver o que vai rolar nesta cobrança de pênalti, é da bola parada. Expectativa, chegando a 38 minutos, autorizado, pouca distância, lá vai Vitor Manos, correu, bateu para fora! Correu, bateu para fora! Vitor Manos tirou o goleiro, o gol no Caio, para o canto! Terima de ver o que vai rolar nesta cobrança de pênalti, é da bola eu tive até o lado ele disse até o fim. E aí Tchau, tchau!